Maravilhoso! Show! Natureza é tudo! Olha que coisa mais linda! A natureza é magnífica, é perfeita! Maravilhoso! 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 Olha o barulho da água Almancando Olha lá que lindo Já consigo ver a cachoeira daqui Saca só, olha lá Está aí, cachoeira do Itambé Mais essas escadinhas aqui Aí, olha que lindo Que maravilha Uuuh Tchau 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 Aê Cachoeira do Itambé Cachoeira do Itambé Maravilhoso Show Natureza é tudo Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.